Música, convidados e muito bom humor Está entrando no ar o talk show da sua quinta The Night Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você apareceu, era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Música Muito boa noite, sejam todos super bem-vindos ao Benight Esse que é o talk show E detalhe, o último Benight de 2021 Então você já fica por aí, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal Vocês já sabem, né? Eu me chamo Vinícius Daniel Bedin E ao lado de André Dornelis Estaremos fazendo um programa super especial Muito bacana E o 61º Benight, tá pessoal? Isso me orgulha demais Porque a cada noite, a cada quinta-feira É um novo convidado com uma nova história E você aí de casa Sempre aprendendo muito com quem Senta no sofazinho do Benight Boa noite, André Boa noite, Vini Que é isso, hein? Gostei do complicado e perfeitinho Mulher de fases, hein? Pode ficar à vontade no teu programa E sinta-se em casa Que nem diz o nosso amigo Casca, né? Casca é você? Claro, eu sou o clone, né? Eu olho como ele faz e faço igual, né? Com cabelo, né? Ah, sim Mas pior que diz que é do careca Que elas gostam mais É, tem esse detalhe, André Tem esse detalhe, André É isso aí Você que tá nos assistindo em casa Antes de conhecer a nossa convidada Saber quem é Se você não acompanhou as redes sociais Eu quero dizer pra ti Que se você tá assistindo aí No Facebook ou no YouTube Não esquece, viu? Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nada do que rola Aqui na Conecta Mais TV Que vocês já sabem É muito, muito, muito nossa Tá bom, pessoal? Você que também tá nos assistindo aí Pela Adil TV Obrigado por assistir pela Adil TV Você já sabe Se o Casca estivesse aqui André, ele ia dizer Que quem assiste pela Adil TV É ver a gente mais bonito Do que a própria realidade, sabia? É isso aí As fotos também ficam mais bonitas É, né? Parece que dá uma melhoradinha, né? Nem parece que eu, cara É verdade, André É isso aí Mas vamos lá Vamos conhecer a nossa convidada de hoje Pode ser, André? Vamos conhecer agora? Pode ser? Vamos lá De mulher ruim Jogou minhas coisas fora É, André Me senti na sua casa Vamos nesse sentido Não é dessa música? É dessa música É dessa música Tem tudo a ver, André Gostei, gostei Mas antes eu vou apresentar E depois você continua É, tem tudo a ver O pessoal de casa já vai saber A nossa convidada de hoje A nossa convidada de hoje, pessoal É ela Que com 15 anos decidiu que queria seguir a carreira de atriz Olha aí Ela que já recebeu o prêmio máximo do Festival de Cinema de Gramado Conquistou o prêmio de atriz e revelação em 2011 Ela que já atuou em séries da HBO, Globoplay, TNT, GNT, Fox e Netflix também, hein Ela que entende aí que a arte como uma forma profunda de comunicação Que legal, né? A gente já começa refletindo no início do nosso programa Com vocês, a cantora, a dançarina, sim Também cantora e dançarina E a atriz renomada Elis Volpato Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que na minha cama não deita mais não A casa é minha Você que vai embora É isso, muito bem Gostou da introdução, né Elisa? Nos conhecemos de outros rodeios, eu e André Muito bem, muito bem Legal lembrar de Mulher de Fases Que é uma série super importante pra mim Foi feita aqui no Sul, quando eu tava indo aqui Bom, a gente vai chegar lá, mas Perfeito É um especial, é Com certeza Primeiramente, Elisa, muito boa noite Obrigado por estar aqui no sofazinho do Benight A gente sabe que desde 2010 você mora em São Paulo Tem a família que mora aqui Já vou até mandar um abraço pro seu pai, o Neri Que esteve aqui junto com a gente no Benight O Lucas, seu irmão, também esteve aqui Você é a mais nova, Elisa? Eu sou a mais nova Olha aí, então é a caçula da casa É, exatamente Legal, legal, Elisa Muito obrigado por estar aqui Boa noite Muito obrigada Obrigada a vocês Eu tô super emocionada E eu postei hoje, divulgando, né Que eu vim aqui E eu falei assim Ah, Nova Prata, né Que é a minha cidade Que é cheia de surpresas, né Tem também uma web tv Porque realmente, gente, Nova Prata Tem coisas incríveis, né Quando eu falo pras pessoas Enfim, que eu conheço em São Paulo, né Do que Nova Prata produz De cultura, né De conteúdo e de entretenimento As pessoas ficam meio embasbacadas Porque como é que uma cidade tão pequena Tem, assim, um festival de folclore gigante Muitas pessoas que dançam Que tocam instrumentos Que cantam, né É uma cidade, um celeiro de artistas, Nova Prata, né É verdade E a Conecta veio coroar, assim Essa web tv maravilhosa Que traz conteúdo pra comunidade, né De interesse público E parabéns pela iniciativa Eu acho incrível Eu acho que vocês Vida longa aí pra vocês Legal Inclusive a gente precisa parabenizar A quem fundou a Conecta, né Fabiano e a Laura aí Que realmente, quando a gente comenta fora Da onde é a Conecta mais? Nova Prata Quantos habitantes tem? 25 mil por aí, né Eu acredito que é isso, né Deve ter 25 mil por aí, né O pessoal diz Só isso e tem uma web tv Nossa, na minha cidade é maior Não tem, né E você de fora tem essa percepção maior ainda, né Nossa, é impressionante, assim Parabéns É uma coisa enorme isso Inclusive com a arte, com a música, né Seu irmão tem grande parte disso também, né Ele propõe muita coisa aqui pra Nova Prata também Com a sua escola e tudo mais, né Sim, ele é um agitador cultural, né Eu tô super emocionada Que eu consegui acompanhar o festival de música Eu não tinha conseguido vir ainda Nas duas primeiras edições E meio calhou, assim Da gente poder vir agora nessa época Que era meio cedo Eu queria, eu tinha que vir mais perto do Natal Eu falei, não Eu vou dar um jeito de ir pra assistir E aí, enfim Eu sou suspeita, né Mas eu fiquei muito emocionada, realmente Porque eu acho que o meu irmão é um Um trabalhador da cultura, né E um agitador e que propõe, enfim Referência pra jovens e crianças E muitas pessoas, né Na relação com a música Que eu acho que é uma coisa que forma, né Um povo, né Enfim, a cultura no geral Inclusive falando disso Seu Neri, todo mundo comenta Seu Neri, quando ia lá no consultório, né Todo mundo comentava assim, né Que ele comentava sobre os filhos Eu tenho um filho meu É músico A outra é atriz Então ele sempre comentava sobre os filhos E isso é um orgulho de um pai Todos os pais têm muito orgulho, né E o seu Neri não é diferente Que bacana, muito legal Parabéns pelo seu pai também Um queridão, tá Obrigada Vamos lá, pessoal Vocês querem conhecer a Elisa Querem conhecer um pouquinho mais da história Antes da gente saber de todos os trabalhos fantásticos Que ela já fez Vocês já sabem, é claro Mas saber os bastidores disso tudo, né A gente quer saber qual foi o primeiro contato da Elisa com a arte A gente viu de outros odeios e tal Tem a ver com isso também? Tem tudo a ver com isso Tem tudo a ver com isso E é engraçado porque quando eu comento Com a professora O André já Para que eu vou chorar, hein Legal Vamos se acalmar Legal É... Mas, enfim Eu acho que tem tudo a ver com isso, né Eu não fazia teatro aqui em São Paulo Aqui em Nova Prata, né Engraçado, assim Mas eu cantava no coral Dançava no balé Né Depois comecei toda essa trajetória dentro do CTG E também... Olha lá Estamos vendo algumas fotos Que incrível Do Baby Elisa Do Bailado Gaúcho também Então eu acho que eu bebi de muitas fontes aqui em Nova Prata, né Porque Nova Prata sempre ofereceu mesmo Como a gente estava falando, né Muita possibilidade artística, né É verdade Então eu acho que isso tudo foi me formando, assim Como ser humano E eu vejo a arte como uma forma muito potente de comunicação Como a gente estava falando, né É um espaço, assim Que comunica num lugar sensível, né Parece que a gente fala em um outro lugar, né Diferente de estar aqui conversando Quando você está escutando uma música Quando você vê uma exposição Um quadro Quando você vê uma pessoa dançando Quando você vê uma peça de teatro Eu acho que tem coisas que comunicam, né De forma sensível, assim Que a gente às vezes não sabe nem explicar o que que é Mas mexe, né E é com todo mundo, né A arte, ela atravessa a todos Então eu acho que eu via que eu queria trabalhar com isso Mexer com isso Era um pouco intuitivo naquele momento E eu não sabia direito o que que era, né O trabalho da atriz Porque eu não tinha experiência mesmo E eu fui entrar em contato Mas já olhava na TV E já achava legal Já achava bonito Um dia eu quero ser isso Tinha tudo isso Tinha, tinha uma vontade de... Enfim, eu assistia muito filme Meus pais são pessoas que nos incentivaram muito E trouxeram muitas referências artísticas, né De musicais, de filmes clássicos Então eu acho que o audiovisual Estava presente na nossa vida E eu sentia justamente isso, assim Quando um ator, uma atriz interpreta alguma coisa Eles estão comunicando algo, né De um outro jeito E aí eu falava Eu quero fazer isso E queria essa experiência também De fazer várias coisas, né De um dia ser uma coisa Outro dia ser outra É legal Poder ser várias, né Poder ser muitas E ao mesmo tempo ser eu mesma Porque nunca é desconectado De quem a gente é, né O Jonathan tá aqui Ele fez a oficina de teatro comigo Em 2019 Eu vou chorar E a gente falava muito sobre isso O trabalho do ator, da atriz Ele não é desconectado de quem a gente é Ele parte exatamente de quem a gente é Pra depois você desdobrar em vários outros Então é sempre muito conectado com esse início, né De tudo Então, enfim Eu acho que eu tinha essa coisa intuitiva Queria ser muitas E aí eu descobri Quando eu tava no ensino médio Eu descobri que tinha um curso de teatro Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul E eu não sabia que dava pra estudar isso, né Que tinha um curso superior e tal E aí eu fui me informar Como é que era E aí entendi que tinha uma prova prática Pra fazer antes do vestibular E fui me preparando, assim Eu lembro que Eu prestei Eu prestei um ano A prova Pra ver como é que era E depois no ano Que eu tinha a idade mesmo Pra fazer Aí eu super me preparei, assim Então eu fui fazer teatro mesmo Foi na faculdade Mas que incrível Tava bem decidida Pra fazer uma prova antes Pra ver como é que funciona E depois, né Exato Tava decidida como que queria Tava, tava E até Elisa Só Você já continua Mas só Com 15 anos, né Que você teve mais ou menos Essa decisão de ser assim Passava pela sua cabeça Que talvez pudesse não dar certo Ou era algo concreto pra você Eu vou ser atriz E é isso Eu vou ser uma atriz Seja o que precisa ser feito Eu vou fazer Olha, é engraçado que Eu sempre acreditei muito Mas eu acho que Essa coisa de acreditar E eu sei que É um lugar também Às vezes de privilégio Porque Eu tenho muitos colegas Muitas colegas, né Da faculdade Que os pais não apoiavam E tinham bastante insegurança Com essa escolha Afinal, não é uma profissão fácil, né Com certeza Você nunca tá muito garantido Você é freelancer, né Você às vezes tá trabalhando Às vezes não Então É preciso acreditar E eu acho que é preciso Ter um suporte afetivo Principalmente E também financeiro, né Depois vai além Assim, né E eu acho que os meus pais Me deram muito esse suporte Então eu me considero Muito privilegiada Nesse sentido, né E Poxa A minha mãe Levava a gente Pra cima e pra baixo Na aula de balé No coral Não sei o que Meu pai trabalhava muito Então Meu pai tava sempre presente Mas eu acho que a minha mãe É uma pessoa que tava ali O tempo inteiro Muito querendo Que a gente fizesse aquilo Curtindo junto Sendo feliz ali Junto com a gente Em todas as coisas Que a gente fazia Então eu acho que Quando eu decidi ser atriz Eles brilharam o olho Assim E acharam legal Que legal Eles são malucos, né Eles deviam ter desconfiado Um pouco É verdade Porque a gente ficava Oxi De uma banda No meio do salão, né Enfim Ele brilhava Eu Presenciei isso, né E daí eu via eles aqui E via ela ali Né E eu via o brilho Do olhar deles Pra ela, né Que legal Aquela ali era inspiradora É, pra todos Todos Eles sempre curtiram muito Assim Então eu acho que Enfim E Elisa O mais bacana É que você disse, né Muitas pessoas Não têm o apoio Daqui a pouco Adorariam seguir essa profissão Mas sem apoio Se torna mais difícil A resiliência Precisa ser muito maior, né E rolou um papo Talvez com a sua mãe De sentar E ela te pedir Elisa É isso mesmo que tu quer Tenho certeza E depois Estou contigo Ele disse É isso Vamos lá Vamos pegar firme E rolou esse papo Você lembra Da cena Ou sempre foi acontecendo Naturalmente Eu não lembro De eles fazerem um papo Assim De estarem inseguros Com essa Mas eu lembro De eles Observarem muito As minhas escolhas Sem interferir diretamente Mas tentarem observar O que eu tava fazendo O que eu tava querendo O meu pai Eu sei que ele me disse Isso já Que ele percebeu Ele entendeu Que eu tinha Que eu tinha que fazer Isso mesmo Que ele acreditou Quando eu trabalhei Uma poesia Do Augusto dos Anjos Numa aula de literatura E a gente tinha Umas aulas maravilhosas Com a Sônia Valduga Querida Sônia Até recitava Que incrível E ele disse Que eu tava Era muito visceral Assim O jeito que eu interpretava A poesia Que parecia Que tava acontecendo Tinha imagem Tinha uma coisa Uma vivência ali Que é isso que você Expressou antes Que um ator Uma atriz Conseguem nos fazer Tá naquele lugar Quantas vezes Eu vou dizer pro pessoal De casa agora Tá assistindo uma novela Que é mais normal Ou uma série Um filme Mas daqui a pouco Uma novela em casa E parece que você tá Naquele momento Que você torce Não, sai daí Sai daí É por causa disso Que o ator A atriz Consegue transmitir isso É, e é tudo Uma grande mentira Eu e os meus colegas Atores A gente fala É tudo uma grande mentira É uma ilusão Fica mentindo E as pessoas acreditam Dá certo Mas é uma mentirinha É isso Tem que ter muita crença Tem que acreditar na mentira É, com certeza É o culo da mentira Fé cênica Com certeza Que incrível E tem grandes trabalhos Que a gente já vai falar Mas a gente tá conhecendo Um pouquinho da vida da Elisa Tá sabendo aí Como foi na sua infância Na adolescência E ela tava comentando pra gente Quando ela ingressou Então, né Decidiu que queria fazer isso mesmo E ingressou Aí fazendo artes cênicas E depois fez atuação Em Nova York também, né Isso, isso foi depois O quanto ir até lá Nova York Ou até mesmo a faculdade Né, artes cênicas Assim O quanto isso Você acha que influenciou Na sua vida Porque muitas vezes Ah, atriz Ator Jogador de futebol Músico Que o Casca sempre fala aqui Que o pessoal diz Músico não é trabalho É um grande trabalho É um grande trabalho É um grande trabalho de todos Casca sempre brinca Você conhece Casca Ou seja, num curso livre de teatro Seja numa oficina Como a gente fez Né, Jonathan Legal O Jonathan O Jonathan O Jonathan está aqui fora também É a mesma oficina Do nosso convidado Que esteve aqui O William Não é a mesma? Não tem nada a ver O Joni está nos falando Que a formação Que a Elisa fez É de um patamar elevado Mas esse A minha pergunta é Esse Que vocês estão se contatando Que vocês fizeram juntos O William estava também É esse? Não Também não Ele foi no Soster Na oficina do Soster O Márcio Pandolfo O Márcio Pandolfo Estava nessa também O William veio aqui Eu lembrei Porque ele interpretou Ele fez um papel De uma outra pessoa Sentada no sofazinho do Benat E eu lembro Que eu e o Cassio Sempre comentamos Que foi muito legal Foi o auge da entrevista Sempre que o pessoal De casa adorou O quanto a arte Influencia também E o pessoal de casa Gosta de ver disso Desculpa cortar Continua disso Não, mas O que eu estava falando mesmo? Você estava falando Das oficinas, né? Da formação Da formação Sim, é porque E assim De valorizar A nossa formação brasileira Porque eu fiz Esse curso em Nova York Depois que eu já estava formada Já fazia dois anos Eu já tinha inclusive Feito a série da HBO Mulher de Fazer Tinha trabalhado um pouco E eu fui fazer Esse curso lá Que é um curso Idealizado por um discípulo Do Stanislavski O Stanislavski Era um russo Que foi a pessoa Que No início do século XX Ele sistematizou O trabalho De Interpretação Dos atores Então ele sistematizou Como que você faz Como você cria um papel Como você se prepara Para um papel E foi a primeira pessoa Que colocou isso No papel E isso é Uma bíblia Para todos nós Então hoje a gente Não fala De Stanislavski Diretamente Mas tudo é Stanislavski Inclusive cinema Que é o realismo É totalmente Stanislavskiano E o Lee Strasberg Que era um americano Foi discípulo Desses Stanislavski E montou então Essa escola em Nova York Que chama The Lee Strasberg Institute E que é um Actors Studio Que eles chamavam Tinha um programa Maravilhoso Uma época Agora não tem mais Mas que chamava Actors Studio A Actors Studio Recebe Alguma coisa assim Que eles recebiam Atores Para falar Sobre a sua formação Os atores que tinham Passado por lá Atores americanos E aí eu fui fazer Era um curso intensivo Era um curto período De dois meses Mas porque Tinha toda essa tradição E tal E quando eu cheguei lá Eu percebi Que não tinha Nada Assim quase nada Que eu já não tivesse Tocado De alguma maneira Na faculdade Nada que eu não soubesse Então quer dizer Não é que eu cheguei lá Na gringa E falei Nossa Esses gringos Sabem tudo E a gente não sabe nada Não Eu cheguei lá E eu valorizei Muito mais A minha formação aqui Porque eu via Que a gente tinha uma formação Muito boa de teatro A minha formação ali Em Porto Alegre Foi incrível E depois que eu fui pra São Paulo Também São Paulo é a meca Do teatro no Brasil Tem escolas incríveis lá Escolas gratuitas Inclusive Espaços de formação Assim longa E aí eu voltei Eu falei Nossa Mas a gente não está Nem um pouco atrás Mas ao mesmo tempo É muito legal Entrar em contato Com outra cultura Você atuar Em inglês Teve toda essa experiência De atuar em outra língua E tal De estar em Nova York Que é uma cidade Muito pulsante Culturalmente Então fiquei lá Consumindo muita coisa Muita peça Muito show Então tudo isso Foi me alimentando Mas assim Eu acho que a minha formação Mesmo Eu de base Eu fiz no Brasil Que incrível Que incrível Isso que você falou Eu acho que É muito legal O pessoal de casa Também ouvir Porque muitas vezes A gente vive reclamando Ah, Nova Prata Não tem nada pra fazer Ah, Nova Bassano Eu sou de Nova Bassano Não tem nada pra fazer E tenho certeza Que a Elisa Agora que foi pra São Paulo Muitas vezes Ela torce pra voltar Pra Nova Prata Ficar com a família Ver as coisas boas daqui As coisas que dá Pra aproveitar Então às vezes Valorizar o local de casa Mas muitas vezes Isso só acontece Depois que a gente Já não tem Todo o tempo Pra ficar Tem uma frase Que eu não Não lembro de quem que é Mas é Se queres ser universal Começa por pintar A tua aldeia Muito bom E é muito bonito isso Porque você vai pro mundo Se você tiver ancorado Numa base Num afeto também Então eu me sinto Enfim A minha aldeia é Nova Prata Que legal Que legal E todo mundo fica muito feliz De ouvir isso Com certeza A Elisa tão conhecida Tão famosa agora Nacionalmente E a gente feliz Saber que nasceu Em Nova Prata É Prata da Casa Como a gente diz É literalmente É literalmente Prata da Casa Elisa A gente vai seguindo Nessa linha do tempo Da sua vida Com 20 anos Você começou Os seus primeiros trabalhos Então Profissionais Na RBS TV Curtas metragens E tudo mais Qual foi a maior dificuldade Do início Elisa Porque eu acredito Que como você disse Não tem muita estabilidade Então tudo é difícil Mas no começo A maior dificuldade Eu acho que tem a ver Com entender Que mundo que é esse Porque não é um mundo Burocrático Não é um trabalho Que você vai lá Você bate o ponto Enfim Com a cara que você tiver Você vai lá Às vezes resolve Vai pra casa Os atores Eles tem que estar disponíveis Com o seu corpo Com a sua imagem Então eu acho que E aí eu fui entendendo Essa rotina também Quando eu fiz Minha primeira série Na RBS Era completamente Exaustivo A gente trabalhava Se trabalha ainda No Brasil 12 horas Em audiovisual Não sei se vocês Sabem disso Não Realmente Eu acredito Que todo mundo Diz Eu queria ser ator Eu queria ser atriz Não sabe nada Do que acontece por trás Pois é No Brasil A gente trabalha 12 horas Em audiovisual Então se você Começa os 7 Das 6 da manhã Vai até as 6 da tarde Se você começa As 8 da manhã Vai até as 8 da noite E você trabalha Sem parar Com Digamos O café da manhã Ou a refeição Que você ganha Quando você chega Uma hora de almoço De jantar E Pau e pau Então assim É muito cansativo Você tem que estar Muito disponível E aí Tem muita espera Os atores Eles esperam muito Porque muita coisa Precisa estar pronta Antes dos atores Entrarem Então os atores É meio que A última coisa Quando a luz Estiver pronta A foto O figurino A maquiagem Aí você entra Para Então O Marcelo Mastroianni Falava isso Que ele Tinha tantos anos De carreira Mas metade dela Ele passou esperando Porque a gente Espera muito Então assim Eu acho que é Lidar com isso também Com a expectativa Esperar E aí você se prepara Às vezes você se aquece Está pronto para entrar em cena E aí demora mais um pouco E demora mesmo Estou falando assim Horas Às vezes Que você fica lá sentado E tal A energia vai lá no pé Então assim Como é que você também Cria ali um mecanismo De estar sempre um pouco disponível Assim Quando chamam E tal Então acho que eu fui entendendo Que a rotina ia ser essa Assim E tem pessoas que não bancam Que não gostam Quando entram em contato com isso Não curtem Porque também Teatro é bem diferente De audiovisual No teatro Os atores Têm mais autonomia Pelo trabalho deles Eles ensaiam aquele X tempo E depois faz a peça E sente já o público Retornando na hora Já sente o público Exatamente Audiovisual você fica ali Você tem que esperar Aí depois você repete 50 vezes a mesma coisa Porque uma coisa não deu certo A luz não sei o que Errou o texto Perfeito E aí tem gente Que não curte Enfim Elisa Deixa eu até comentar O pessoal de Nova Baçano Vai saber agora Se estiver assistindo Lá tem o Natal Luz Eles fazem o Natal Luz Esse ano foi O Natal das Lamparinas Lembrei do nome Aconteceu ontem Ontem inclusive E tem todo um trabalho Com um diretor Também Tem todo um trabalho De ensaios E realmente Eu tive a graça De participar Num deles De fazer José E realmente Assim É como você falou A gente acha Que vai chegar lá Ah eu falo um pouquinho bem Eu vou me dar bem Não E eu lembro até hoje De uma gravação Que eu comecei a fazer A gravação da voz Pra aquilo E o diretor disse Começa a pular Daí eu olhei pra ele E disse Mas como assim Começa a pular Não começa a pular E aí Tá comecei a pular E ele começou comigo Pular e gritar Gritar bem alto E tal E aí eu olhei pra ele Eu disse Tá por que a gente Tá fazendo Ele disse Agora grava E aí gravei Foi uma empolgação Todo mundo assim E ele disse Viu como Agora Aí ele me fez escutar Escuta agora Primeira gravação E escuta a segunda Vê como Como tem diferença E realmente né Então se não tiver emoção Não acontece Imagina Numa produção super pequena Imagina O quanto vocês Lutam pra chegar Na cena perfeita Digamos assim né Sim sim Que é a que vai pro ar E ainda assim né Às vezes você não controla Mesmo né Porque Às vezes você prepara Uma coisa E chega lá O diretor Pede outra coisa Ou faz mais assim Faz mais assado Você tem que estar Um pouco disponível E maleável né Pra ir mudando Às vezes não sai muito bem Como você gostaria Mas é isso assim O diretor ele tá ali Justamente pra estimular você A chegar o melhor possível Naquela cena Que ele quer Que você chegue né Foi o que ele fez com você Ele te dirigiu né Que incrível E Elisa Vamos lá Vamos falar disso Que todo mundo quer saber né Antes da gente ir Pro primeiro bloco de intervalos Prêmio Kikito né A maior premiação aí De gramado né Como melhor atriz Em 2010 Como é que foi isso Elisa Quando você recebeu esse prêmio O que passou na sua cabeça Eu não sei se é uma ligação Que acontece antes Ou se na hora Descobre quem é o vencedor Mas quando você ficou sabendo Que seria a vencedora O que passou na sua cabeça Assim Será que passou aquele começo Lá no CTG Cantando Conta pra nós Ah com certeza Esse prêmio é muito especial Porque É de um Eu ganhei esse prêmio Em função de um curta Chamado Um animal menor Que é um curta Que eu tenho enorme carinho Assim É E foi produzido Uma produtora Que minha irmã Trabalhava Minha irmã Marina Trabalhava em Porto Alegre Na Okina E foi um curta Assim Muito especial Porque ele era todo focado Nessa mulher Que acorda dentro de um poço Ela não sabe muito bem Como é que ela chegou ali Você não entende Que tempo Que tempo e espaço Que é aquele Mas ela acorda num poço Não sabe muito bem E aí vem um menino Uma criança E oferece ajuda E aí ela começa a conversar Com essa criança E ela acha que essa criança Vai tirar ela dali E aí depois você vai entendendo Que a criança Tá um pouco mantendo ela ali Né Então é um pouco Um filme meio de suspense Barra terror E enfim Um suspense psicológico E nós ensaiamos muito Pra fazer esse filme Porque os dois diretores Que é o Pedro Arres E o Marcos Contreiras Eles tinham muito interesse Em fazer um trabalho Com os atores Muito forte Porque é isso Às vezes tem Isso também é uma diferença Assim né Às vezes no audiovisual Tem diretores que gostam mais De trabalhar com os atores Tem diretores que não Que entregam pra você Fazer o que você quiser Perfeito E esses meninos Trabalharam muito com a gente Na sala de ensaio Antes da gente gravar Pra chegar num resultado Muito específico Então é um trabalho Que eu tenho orgulho E eu era muito jovem também Foi super intuitivo também Esse trabalho E a gente fez E não imaginou Que fosse chegar A ser indicado Em Gramado E foi a primeira vez Que eu fui pro Festival de Gramado E aí depois Eu ganhei Melhor Atriz Dos curtas brasileiros Porque eles tem A Mostra Gaúcha Também né Mas o nosso curta Concorreu na Mostra De Filmes Nacionais E foi uma grande surpresa A gente sabia Que o curta Tinha potencial Mas eu não imaginei E foi uma farra Porque Foi um festival Muito legal Meus pais estavam lá Minha família inteira A gente curtiu O festival muito O festival de cinema É uma animação só Você fica encontrando Os realizadores Encontrando todo mundo E tal E aí no dia da premiação A gente tava lá E é claro Foi uma coisa assim Eu falei Meu Deus Foi o primeiro grande prêmio Que eu recebi E é engraçado Que foi lá atrás Isso E as pessoas Até hoje Falam desse prêmio Às vezes eu até quase Um pouco esqueço Porque enfim Vai vindo outras coisas Não no sentido De não valorizar Mas Você passa assim Mas a pessoa Que me conhece A primeira coisa Nossa Você ganhou um Kikito Em Gramado Eu falei Pois é A pessoa dá muito valor Pra isso E realmente Inclusive Se você pesquisar Agora na internet Elisa Volpato Com certeza De dez matérias Seis, sete Ou oito Vai ter lá Que ganhou o Kikito Com toda certeza Sempre 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 é colocado Também Que legal E Gramado também É uma grande cidade Que faz muito Com o Festival Nacional De Cinema Incrível A gente vai Pra um breve intervalo Elisa A gente pede Pra você aguardar Um pouquinho Tomar a sua água Porque a gente Vai continuar Esse papo Que tá muito legal Você que tá em casa Pode estar comentando No Facebook E no Youtube Na volta Eu tô lendo Os teus comentários Fica por aí Que agora a gente Vai pra um breve intervalo Tem música Vamos lá então Se preparando antes Não me perguntes Aonde fica O Alegrete Não me perguntes Aonde fica Onde fica O Alegrete Segue o rumo Do teu próprio O coração Vamos, vamos, vamos Aí a bola, entendeu? BFMS Agora em Nova Prata Revenda autorizada Jack Store Coleção Primavera Verão Loja Bedim A Bedim tem tudo O que você precisa Para vestir-se bem Nessa estação Com descontos especiais Que você merece Sua melhor versão Está na coleção Primavera Verão Bedim Garanta as novidades Com descontos especiais No pagamento à vista Ou parcelem Até seis vezes Sem juros Bedim Desde 1986 A loja Para toda a família Ponto a ponto Segunda Às nove da noite A Oriplanta Há vinte e cinco anos No mercado de mudas Mantém a qualidade E a excelência Em sua produção Trazendo em sua história A valorização E a realização Ao ver o crescimento De quem busca Por seus produtos Oriplanta Garantindo o sucesso De quem vive da terra Chegaram os novos planos promocionais Ádio Fibra Navegue em alta velocidade Com internet Cem por cento Fibra ótica Vinte megas Por sessenta e nove Noventa ao mês Noventa megas Por oitenta e nove Noventa ao mês Trezentos megas Por noventa e nove Noventa ao mês Melhor custo-benefício Quatrocentos megas Por cento e quarenta e nove Noventa ao mês Quinhentos megas Por cento e noventa e nove Noventa ao mês Mais os aplicativos Nog em Paramount Mais Inclusos para todos os planos Ligue agora E atualize seu plano Cento e três Cinco cinco Zero oitocentos Seis quatro Cinco oitenta e nove Zero zero WhatsApp Cinquenta e quatro Vinte e um Vinte e um Oitenta e nove Zero zero Acesse Adionet.com.br Foi criado na campanha Em rancho De barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com braseiro em fumo assado Opa! Tela d'alva A quinta chaleira Já quase no clare é o dia Deu mais uma falinha pra mim E aí enquanto Uma saracura Vai cantando em puleirada Relincho com tudo poutro E lá no piquete Relincho com outro tordilho Na boca da noite Me aparece um zorrilho Vem mijar perto de casa Pra indicar com a cachorra Com a água e pecada, né? Depende daí A água e pecada é depois É na próxima, né? É na próxima, velho Show de bola, André Muito bom Uma salva de palmas Pra André Que tá aqui também Representando Deixa eu dizer isso, André Representando também Toda a galera do CTG, né? Claro Você é muito da galera do CTG Então também representando Toda essa galera Obrigado, André O convite que o Casca Fez pra mim Foi um convite assim Ele disse Vai lá Me quebra o galho E canta o que tu quiser Muito bem É isso que a gente gosta mesmo, André Obrigado Obrigado demais Deixa eu agradecer Já que tô nesse momento Aos patrocinadores, né? Que fazem o Benight acontecer Junto com você que assiste Junto com os convidados Junto com toda essa produção Maravilhosa Um abraço pra Iva Peças Na Iva Peças Você já sabe, né? Você encontra aí O melhor preço Para as peças Do seu carro Eles contam Com um atendimento Super especial E individualizado Que isso é o mais legal Um abraço pra toda a galera Do Iva Peças Lá de Nova Bassano Um abraço também Pra Loja Bedim Desde 1986 A loja Pra toda a família No centro de Nova Bassano Você pode fazer As suas compras aí Tanto na Loja Física De Nova Bassano Ou pelas redes sociais É só entrar em contato Seguidamente aparece Aqui na sua tela Tá bom, pessoal? Um abraço também Todo especial Pra Ori Planta Que garante O sucesso De quem vive Da terra E tem tanta gente Que vive desse sucesso Inclusive que chuvinha boa Que deu esses dias Pra esse pessoal O pessoal agradece demais E a Ori Planta Também fica muito feliz Porque ela garante O sucesso De quem vive da terra Um abraço todo especial Pra Jack Store Pensou presentes Lembrou Jack Store No centro De Nova Prata Visite a Jack Store Também E a DM Em pilhadeira Soluções Em movimentações De materiais Inclusive O Casca Tá prometendo E a gente vai fazer Aí Nem que seja uma chamada Em cima de uma empilhadeira Lá na DM Empilhadeira Tá bom? Esperem por isso Isso vai acontecer Com toda certeza Eu prometi pra vocês Agora voltando com a Elisa Que eu ia ler Alguns dos comentários Né? E o meu amigo Doug Já me mandou aqui Alguns dos comentários E eu vou ler Alguns deles Tá? Lívia Batista Elisa A neném Legal Karina Vieira Borges A mulher Tá um luxo Gostei desse comentário Legal Tem aqui também Millers Ou é Mulheres Será? Squad É isso? Millers Squad Isso? Conheço essas meninas Legal Maravilhosa Tô mandando aqui A Karina Vieira Borges A mulher faz de tudo Amores É o que eu chamo De artista completa Olha aí que legal Outros comentários A Genie Volpato Just É da família? Minha tia Ah legal Um abraço então Pra Dona Genie Assistindo Vanosca Também mandando aqui Linda e talentosa A Lorena Volpi Corso Muito orgulho Desta Pratense Verdade Todo mundo tem muito orgulho Elisa Viu? Os comentários são incríveis Aqui E tem tantos outros Que eu vou ler Depois pra você Senão eu passo Muito tempo do programa Lendo comentários E é claro Que a gente quer Ouvir a Elisa Se fosse somente Para ler comentários Eu ficava aqui sozinho Então a gente precisa Ouvir a Elisa Elisa antes você falou De diretor Mandar repetir a cena Você lembra Algum projeto De que você fez Que o diretor Assim Como a gente pode dizer No bom sentido Pegou no pé E você teve que repetir Tantas e tantas vezes Que você disse Pô será que nada Tá bom pra esse cara Teve algum momento Assim ou não? Curiosamente Eu acho que A diretora Que mais pegou No meu pé Mas eu falo isso Com carinho Assim não é também Isso Com certeza Foi a Amora Maltner Na série que eu fiz Da Globoplay Assédio Perfeito Porque era uma personagem Série incrível Inclusive É super especial Essa série aí Que conta a história Do ex-médico Roger Abdelmacy Que abusou De várias mulheres Então é uma história real E eu fazia Essa jornalista Que investiga Esse caso Super corajosa Super corajosa Que acaba Reunindo Ela que consegue Reunir essas mulheres Para dar depoimentos Para poder falar Sobre o que aconteceu E com isso Eles terem a força De abrir um inquérito No Ministério Público Para condenar esse médico E era uma personagem Que precisava ser um vetor E ela falava isso Ela chama Mira Porque Mira 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 Incrível E ela é muito Ela é muito enérgica Uma diretora muito enérgica Com muita energia E ela me cobrava muito Que precisava estar Com uma energia Muito lá em cima E eu às vezes Acho que é uma coisa Da minha personalidade Também Às vezes vou para um lugar Um pouco mais lângu E ela ficava o tempo inteiro Então sim Teve uma cena Que a gente ficou repetindo muito Que era uma cena De um julgamento Ela estava reunida Com todas as mulheres Mais um advogado Mais um promotor público Ela tinha que incentivar Essas mulheres a falar E ela tinha que dizer Vocês precisam falar Porque a palavra É tudo que vocês têm A palavra era tudo Que elas tinham Era a prova Que elas tinham Do que tinha acontecido E aí eu precisava Estar nessa mesa Falando com essas mulheres E eu achava Que eu já estava fazendo muito Sabe E aí eu falava Não, mas acho que Por aí está bom Não, é mais E ela gritava Falava alto E tal E ela tirou de mim Muita coisa Acho que é um trabalho Que eu mergulho bastante Eu acho que às vezes Até algo que você Nossa Eu não esperava Que eu ia chegar nisso Pois é Eu sou muito grata a ela É um trabalho especial Na minha trajetória Incrível E falando de trabalhos especiais A gente comentou um pouquinho antes Mas agora vamos entrar Um pouco mais a fundo Na série da HBO Que foi por isso Que a gente começou Com Mulher de Fases Era inclusive A música Então complicada E perfeitinha Então essa série Mulher de Fases Que te rendeu um prêmio Inclusive De atriz revelação Em 2011 E como é que foi Para você fazer essa série E você acreditava Que também Mais uma vez Te pedindo isso Você acreditava Que ia repercutir Tanto assim Por isso que eu digo Às vezes a gente sabe Do nosso potencial No caso de você Com certeza Você sabe que você tem um talento Assim Inigualável Aqui para a nossa região E em cenário nacional Também é muito grandioso Você já sabe disso Mas alguma vez Assim Você Não Com esse trabalho Eu vou ganhar Alguma premiação Tinha isso ou não Sempre é uma surpresa Não Não A gente Bom Se fizer o trabalho Pensando no prêmio Já está tudo errado Boa O prêmio Ele tem que ser Uma consequência De um resultado De um trabalho Então nunca Jamais pensei Jamais imaginei Que fosse ganhar Porque esse prêmio É super importante É da Associação Paulista Dos Críticos de Arte A PCA E ele é feito Em várias categorias De música De cinema De teatro E aí eu acabei ganhando Atriz Revelação de 2011 Pelo Mulher de Fases E o Mulher de Fases É um trabalho Que eu tenho muito afeto Porque eu fiz esse trabalho Logo que eu saí da faculdade Quando eu terminei a faculdade Eu tinha 23 anos E foi o meu primeiro Grande trabalho Meu primeiro trabalho De projeção nacional Então eu era muito jovem E eu protagonizei essa série Uma série de 13 episódios Que chamava Mulher de Fases Eu era a Mulher de Fases Eu precisava contracenar Com muita gente Eu precisava trocar Com muitos atores E era um ritmo De trabalho insano Quatro meses Gravando 12 horas por dia Nossa Então assim Foi enorme pra mim Mulher de Fases E num momento Que o streaming Nem era o que é Netflix nem existia Você vê Eu acho que hoje Até Mulher de Fases Teria muito mais projeção Porque hoje As pessoas já estão Acostumadas com o streaming Já assinam Já estão A Netflix já entrou Na rotina das pessoas Mas na época HBO era uma coisa Até um pouco elitizada Você ter o pacote Da HBO na TV Era o pacote mais caro Não sei o que Quase ninguém assinava E aí foi isso Foi todo produzido Pela Casa de Cinema De Porto Alegre Que é uma galera Que eu tenho muita gratidão Porque eles me apadrinharam ali Eles realmente acreditaram em mim Eles são a maior produtora De Porto Alegre O Jorge Furtado Junto com outros sócios Com a Ana Luísa Azevedo E a Nora Goulart E eles me chamaram Eu fiz teste e tal E aí eles me escolheram E aí eu falei Cara, vocês têm certeza Porque era uma coisa de comédia também Eu não tinha tanta experiência em comédia Eu falava Não sei E a Ana Luísa Azevedo dirigia Ela falou Não, é isso mesmo É você A gente precisa de uma ótima atriz Para fazer Não interessa ser engraçada Não, a gente precisa de uma ótima atriz Vamos lá E aí foi isso Foi muito grande para mim Depois do Mulher de Fases Eu ainda Eu sinto que eu voltei umas casas Porque eu sentia que Eu queria continuar a minha formação Então depois do Mulher de Fases Eu ainda fui para São Paulo Fiz vários cursos lá Fiz oficinas e tal Lançou a série Eu comecei pianinho Aí, sabe Comecei um trabalho aqui e ali Recomecei em São Paulo Porque você chega lá e não conhece ninguém Também tem que recomeçar Mas Mulher de Fases já tinha lançado E é isso Foi uma coisa enorme E foi muito bonito Que rendeu esse prêmio ao PCA Perfeito Perfeito Incrível, Elisa E inclusive Merecido Muito obrigada Como a série da HBO Mentira, mentira Ele está trabalhando muito Mas ele está aqui curtindo também Essa entrevista Tenho certeza que ele está gostando Mona, manda bala aí no seu merchan A Bidim quer que todos vivam o Natal do Reencontro Compartilhando bons momentos E é por isso que a loja Bidim está repleta de novidades Para você se preparar para esta data tão importante São ótimas opções de presente Para você dar para quem você tanto ama E tudo isso concorrendo a R$ 1.500 Neste Natal Conte com quem entende de família E de reencontros Presenteie com Bidim Desde 1986 A loja para toda a família Obrigado, Mora É isso mesmo Conte com quem entende de reencontros E entende de família Conte com Bidim Neste Natal Tá bom, pessoal? Um beijo especial aí Para toda a galera da Bidim Um abraço todo especial Que estão trabalhando que nem os loucos Agora no final de ano Um abraço especial para todos vocês Elisa, vamos lá Você estava falando A gente estava falando dos streamings E você comentou a sua relação Com o Jorge Furtado O quanto ele foi importante na sua carreira Ele foi muito importante Porque, enfim O Jorge já era um cara É um cara muito renomado Muito conhecido Desde o Ilha das Flores Acho que duvido O adolescente que não assistiu O Ilha das Flores no colégio Que é esse documentário maravilhoso Do Jorge Foi premiado em Cannes E tudo mais Nos anos 80 Ele tem uma trajetória incrível No cinema E essa história é legal Eu estava em Porto Alegre Estava fazendo faculdade Estava fazendo um curso de teatro Fora da faculdade também Que era um curso super importante De formação Que chamava TEPA Teatro Escola de Porto Alegre Não existe mais o TEPA E eu recebi uma ligação E eu estava com os meus irmãos E a gente estava num A gente morava num apartamento Que tinha um terracinho A gente estava lá em cima Tipo tomando um chimarrão E eu recebi uma ligação E o cara falou assim Oi Elisa, tudo bem? Aqui é o Jorge Furtado E aí eu Eu fiquei assim E ele me ligou Ele conseguiu meu telefone Com esse meu professor Do TEPA Que é o Zé Dão Barbosa Saudoso Zé E ele falou Ah, eu estou te convidando Vou fazer um curta-metragem E vai ser uma coisa Super pequenininha E tal Um projeto específico Era um projeto Para o site do Terra Uma coisa assim E vai ter a Alice Braga No elenco E tal Vai ter X pessoas E eu estou te chamando Para fazer uma participação Eu assisti a tua peça Lá no TEPA A gente tinha acabado De fazer a nossa peça final Do curso Que eram Oito Contos do Nelson Rodrigues Ele tinha assistido Tinha gostado E me convidou Para participar desse curta E eu fiquei assim Tipo Da onde que surgiu isso? Porque o Jorge Era um negócio assim E aí foi isso Ele me chamou Para fazer esse curta E aí deu um match Ali com a Casa de Cinema E a esposa dele Que é a Nora Goulart É a produtora dele E a Nora virou Uma mãezona Ela é uma pessoa Que acolhe muito Uma querida E ela me botou Para dentro Tinha um ator Já super experientes Que trabalhavam muito Eu tinha feito Pouquíssima coisa De audiovisual E eu lembro Que a gente gravou Esse curta Na Praia da Ferrugem E a gente foi A gente ficou isolado Lá gravando E foi uma experiência Super legal Eu ficava assim Meio só observando E aprendendo Tinha a Alice Braga A Alice Braga Já estava fazendo Carreira internacional Já estava fazendo filme Com o Will Smith Não sei o que Aí conheci toda a família Da Alice E gerava um nervosismo Assim pra Cara eu fiquei assim E aí era isso Eu tinha uma participação Ali uma coisa Chama Rumicube Esse filme Eu não sei se ele está disponível Em algum lugar Talvez no site Da Casa de Cinema Não sei Mas aí Foi uma coisa Que inaugurou Uma parceria frutífera Com eles Porque depois do Rumicube Que eu fiz então O Mulher de Fases Que o Jorge não dirigiu Mas ele participou Ativamente da criação Dos roteiros Depois rolou O Doce de Mãe Que é uma série Da Globo Com a Fernanda Montenegro E depois rolou O Real Beleza Que era uma participação É o longa do Jorge E também o Mercado de Notícias Que é um docudrama Docudrama que ele fez Que mistura ficção Com depoimentos De jornalistas Para falar sobre Sobre jornalismo Para fazer perguntas Sobre jornalismo Que é um filme Que eu amo Esse documentário Então assim A Casa de Cinema Realmente me apadrinhou Eles foram Importantérrimos Nessa trajetória Que legal Que você atendeu Essa ligação Nossa Pois é Eu falei Meu Deus Imagina se esse telefone Não tocasse Ah é o 011 aqui Vou descartar Vou atender A Vivo me ligando Isso Vou descartar Pra que né Começar a atender Toda ligação Santa ligação Viu André Se alguém ligar Atende viu Não vai achar Que é besteira Não vai achar Que é oferecendo plano Ai 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 Atende toda ligação Isso aí Elisa Que legal Que bacana Muito legal Parabéns por todo Esse sucesso Inclusive Teve um espetáculo Que você lançou Um espetáculo solo Chamado Pulso Já foram nove temporadas Aí já passou por Porto Alegre Recife São Paulo Rio de Janeiro Inclusive Será que é isso aí Tá passando aí na tela Inclusive Pra vocês verem Conta um pouquinho Sobre esse espetáculo Solo Como assim? Conta pra nós Pois é Esse espetáculo surgiu No momento que eu tô Ali chegando em São Paulo Sem conhecer muita gente Estou querendo me inserir No meio teatral Também ali Conhecer mais pessoas Querendo fazer teatro Em São Paulo E nesse momento Eu assisti um espetáculo De uma atriz De uma atriz A diretora chama Vanessa Bruno E aí eu chamei a Vanessa Para dirigir o espetáculo Que eu queria fazer Eu queria fazer Um pouco sobre Sobre o ser mulher Sobre essa relação Das mulheres Com o trabalho Com os homens Com o social Eu queria falar Um pouco disso E como as coisas Também não mudaram Tanto ao longo Dos tempos Qual que é o espaço Social que as mulheres Ocupam ainda hoje E aí ela falou Você conhece a Silvia Plá? Eu falei Eu conheço de nome Mas eu nunca li Ela falou Eu acho interessantíssima A história de vida dela Apesar de muito triste Mas eu acho que tem tudo a ver Com o que você quer dizer Então essa dramaturga Que me sugeriu a Silvia Plá Depois que eu já tinha Até convidado a Vanessa Para dirigir a peça E o que acontece Nessa história Da Silvia Plá? Ela é uma poetisa Norte-americana Dos anos 50 Que quer escrever Quer escrever poesia Ela se encaixa Nesse gênero De poesia confessional Que escrevia muito A partir das suas próprias Experiências Em forma de poesia E de repente Ela vai para Londres Fazer um mestrado E conhece um grande poeta Que já era muito conhecido Que já era publicado Ele chamava Ted Hughes E eles se apaixonaram Perdidamente E tiveram dois filhos E aí de repente Ela se viu Nessa situação De uma mulher Nos anos 50 Com dois filhos Em casa Cuidando do lar Da casa dos filhos Sem conseguir Publicar as suas coisas E o marido Só indo para frente Publicando E Parou de ser uma pessoa Passou a ser Passou a ser mãe Esposa Não conseguia dar a volta Assim Na carreira dela A inspiração dela No ser artista Era uma artista Extraordinária Então ela foi Uma artista Muito pouco publicada Em vida Quase nada E ela era apresentada Então ela está Ela está com os dois filhos Em Londres Num apartamento Ela veda o quarto deles Deixa a comida Para eles Veda o quarto Se tranca na cozinha Veda a cozinha E liga o gás Então Essa história Para mim foi muito impactante Porque ela produziu Relativamente pouco Porque ela viveu pouco Mas o que ela produziu É muito potente Então eu resolvi Que eu queria fazer Uma peça sobre ela E aí eu chamei A Vanessa Então para dirigir Porque ela tinha Essa experiência Com a obra da Clarice Então literatura Não era uma obra Pensada para teatro Era transpor literatura Para cena E aí A Vanessa pegou na minha mão E a gente foi Para a sala de ensaio Começamos a trabalhar E aí a gente foi Trazendo cenas A partir de trechos Dos diários Da Silvia De um poema Na íntegra Que tem no espetáculo Trechos de cartas Que ela mandou Para a mãe De contos E a gente foi construindo Uma dramaturgia autoral Sobre a história De vida dela A gente localiza No que seria Esse último dia De vida dela Rememorando coisas Tudo que aconteceu E ela Se esforçando Nessa questão De cuidar da casa Dos filhos E publicar A obra dela Infelizmente Não muito diferente Do que muitas mulheres Ainda vivem hoje É sempre essa escolha Porque os homens Eles nunca tem Essa escolha Vou parar de trabalhar Para cuidar dos filhos Não existe isso Os homens saem Os homens continuam Trabalhando Eles continuam Com as rodas sociais Eles se relacionam E as mulheres Acabam ficando Confinadas Em um ambiente doméstico Um ambiente privado O homem vai para o público E isso é muito triste Porque isso arrebenta Com muitas carreiras Com muitas possibilidades Então isso foi O que aconteceu Com a Silvia E eu sentia Que era algo Que acontecia Que acontece Com muitas mulheres Então o espetáculo Ele fala sobre isso E é um espetáculo Muito emocionante Sim É um espetáculo Muito potente Principalmente para as mulheres Acho que as mulheres Que assistem A maioria do público Mulher Não Eu acho que é uma peça Que incrível Que bom Muita gente já assistiu Muito bom Nove temporadas Quantas pessoas já assistiram Muita gente A gente fez nove temporadas Só em São Paulo E públicos diversos Eu acho que é uma peça Muito para os homens Também Acho que é uma peça Que se os homens Se propuserem A prestar atenção naquilo Tem muito a dizer Para eles Mas as mulheres Claro Se identificam diretamente Então eu já vi Mulheres saindo Com certeza Tem mensagem também Muito Elas se veem nesse lugar Elas se emocionam muito Elas saem chorando Elas vêm falar comigo E a gente faz debates Depois do espetáculo Todo mundo fica no debate Fica perguntando E fica falando Poxa, isso aconteceu comigo Nossa, é tão parecido Nossa, como Ou relatos de Enfim Pessoas próximas Que se suicidaram Alguma coisa Porque a peça fala Sobre isso também Então E é uma peça Que eu tenho muito carinho É uma peça Que tem que seguir fazendo Porque ela está Comunicando muito Ainda hoje Ela estreou em 2016 A gente está em 2021 A gente agora parou Por conta da pandemia Claro Cheguei até a fazer Uma versão online Na minha casa Em São Paulo A gente fez uma adaptação Mas a gente quer voltar A fazer a peça Porque toda vez Que a gente faz As pessoas ficam Arrebatadas E é um espetáculo É um tiro São 50 minutos É muito rapidinho Mas é um soco no estômago Porque é pesado É forte Com toda certeza 50 minutos Que para as pessoas Que estão assistindo Às vezes É uma vida inteira Que passa na cabeça Sim Sim, sim, sim Exatamente E é uma vida E inclusive Antes da gente ir para o intervalo Não posso deixar De falar desse trabalho também E se fossem crianças E eu quero saber E eu quero saber a verdade Que foi toda gravada Com o celular Um curta-metragem A pandemia chega Aí gravações intermeditadas Tudo aquilo Muito difícil E a Elisa decide Gravar no seu apartamento Em São Paulo Com o celular É isso mesmo? É isso mesmo É exatamente isso Conta para nós Como é que foi essa ideia E como foi Totalmente diferente Totalmente Esse curta Na verdade é um projeto De um amigo meu Um diretor Que é o André Gustavo Ele criou esse projeto Que chama Crônicas da Pandemia E ele queria reunir Vários amigos Atores Para contar Pequenas histórias Que se passassem Nos apartamentos Das pessoas Um pouco sobre esse contexto Do isolamento Da Covid E tal Mas ele queria que fossem Roteiros criados Para isso E eu já tinha feito Um curta com ele Lá atrás Ele falou Vamos fazer Não sei o que Gravar com o celular Eu te dirijo via Zoom E tal Ele falou Eu estou com os textos aqui Mas se você quiser Propor alguma coisa E aí eu falei Ah, pois é Vamos ver E aí ele falou Ah, o teu namorado Ele é ator Aí eu falei Não, o meu companheiro Ele escreve O Guto escreve roteiros E dramaturgia também De teatro E aí ele falou Pô, ele não quer escrever O curta para você Ele pode criar uma história Que seja Porque ele falou assim Eu estou perguntando Porque se as atrizes Moram com outros atores A gente está aproveitando Para colocar nos curtas E tal Eu falei Não, acho que atuar Ele não vai atuar Mas ele pode escrever E ele Então tá Então fechou Cria aí alguma coisa E aí eu e Guto Nos reunimos ali E ficamos fazendo Um brainstorm O que a gente podia Trazer dessa Que recorte a gente Podia fazer dessa temática Porque tem tanta coisa Para falar Sobre a pandemia De tantas perspectivas E aí eu fui me lembrando Que uma amiga minha Médica Inclusive Pratense Que é a Bruna Zucchetti Minha querida amiga Que mora em São Paulo Ela comentou comigo Que estava sendo muito difícil A rotina dos médicos Apesar de ela não trabalhar Diretamente na questão da Covid Ela é oncologista Mas ela disse Que estava muito diferente Chegar no hospital E assim Ela falou Eu não consigo mais conversar Com os meus amigos Meus colegas Porque a gente está sempre De máscara E a gente não consegue saber Se as pessoas são tão felizes Ou tristes Sabe Ela falou assim Eu não sei Eu não consigo saber O que está passando na vida Das pessoas A gente chega Tira toda a roupa Bota o negócio Máscara não sei o que Atende Aí tira tudo Vai pra casa Ninguém fala com ninguém Então essa coisa E ela falou assim Acho que está todo mundo Um pouco triste E eu me lembrei Dessa conversa Joguei isso pro Guto Então vamos gravar O Guto botou um gravador E falou assim Vai falando tudo Que a Bruna te falou E não sei o que E outras coisas Eu fui fazendo um brainstorming E aí depois Ele pegou essa gravação E aí criou em cima disso Ele criou uma Que seria essa história Que no Curta É uma profissional de saúde Que está No primeiro momento A gente não sabe Que ela é médica Mas você vai vendo Que ela está muito deprimida E ela começa a fazer um call Com uma terapeuta E aí ela vai contando Um pouco O que ela está sentindo O que está acontecendo E tal Você vai vendo Que ela está bastante deprimida E aí é esse relato E chama aí Se fossem crianças Porque ela fala Justamente disso Assim que é Os idosos estão morrendo Na sua maioria E ela começa a refletir Sobre o fato de que As pessoas já estão Muito desesperadas Nesse ponto Mas se fossem crianças Que estivessem morrendo Na sua maioria A sociedade estaria Colapsando Então a gente fez Essa reflexão Assim E se fossem crianças E aí foi todo gravado Na minha casa No meu apartamento Em São Paulo Com celular E o Delão Esse diretor Ele ficou via Zoom E fez todo um esquema Sensacional E ele fez um esquema A gente baixou um programa Que ele conseguia ver Da casa dele O que a gente estava gravando lá Então não era uma coisa Assim que ele só me enxergava Ali na tela Eu gravando Ele conseguia passar A imagem mesmo Para o computador dele Então ele realmente Conseguiu dirigir Como se fosse um videoassiste Que a gente chama Em cinema Você vê a TVzinha Então ele conseguiu Assistir tudo Que eu estava fazendo Em tempo real E conseguia ir dirigindo Mas Guto que fez a luz Que fez cenário Que fez A gente Nós dois ali Que fizemos tudo Porque éramos nós dois Casalzão da porra Ali produzindo tudo Exatamente A casa virou cenário A gente gravou em três dias Então não podia mexer Porque tinha continuidade A gente fez uma mesa Com o resto de uma pizza E aí não podia tirar a pizza Durante três dias A pizza amofando Essas histórias de bastidores Que incrível E cinzeiro cheio de cigarro A gente teve que deixar lá Três dias Para poder gravar o curta E foi uma grande realização Foi super legal Então além do E se fossem crianças Tem vários outros curtas Que fazem parte Então do Crônicas da Pandemia Que são essas várias histórias Sobre a pandemia Perfeito Elisa Tá incrível esse papo Infelizmente ou felizmente A gente tem que ir Para um breve intervalo Mas a gente já volta Com mais Elisa Infelizmente ou felizmente Porque infelizmente Porque a gente deixa Elisa Felizmente porque Chegam os nossos patrocinadores Fica por aí Já já a gente está de volta Agora com vocês A voz maravilhosa De André Dornelis Tem uma boca que arde com o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou embora E agora ninguém vai pegar a gente Tem minha viola no pedaço de pão O esconderijo uma guardente Mais um dia arranjo outro a viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chores, não querida Decide, certo, vinda Tudo aconteceu, eu nem me lembro Me abrace minha vida E leve seu cavalo E logo no paraíso chegaremos A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas Mantém a qualidade e a excelência em sua produção Trazendo em sua história a valorização e a realização Ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra BFMS Agora em Nova Prata Revenda autorizada Jack Store Chegaram os novos planos promocionais Ádio Fibra Navegue em alta velocidade Com internet 100% fibra ótica 20 megas por 69,90 ao mês 90 megas por 89,90 ao mês 300 megas por 99,90 ao mês Melhor custo-benefício 400 megas por 149,90 ao mês 500 megas por 199,90 ao mês Mais os aplicativos Nogging para Montemais Inclusos para todos os planos Ligue agora e atualize seu plano 103 55 0800 645 8900 WhatsApp 54 21 21 21 89 00 Acesse adionet.com.br M-Polo você encontra na loja Bedim No centro de Nova Bassano M-Polo você encontra na loja Bedim Minha M-Polo você encontra na loja Bedim mu de agonia Me foi dado HD Em testamento Me foi dado em testamento Nos rumos dos quatro ventos E esparramei alegrias Mas não canto melancolias Não sou pastor de tormentos, alegrias eu invento E tarreando noite e dia, fosse um homem de cimento Tapera hoje eu seria, mas brota a flor da alegria Nos ramos do meu sentimento, meus pesares e lamentos Levam lutas e invernias, no canto as ventanias Nos meus pesares me aguento, não, não canto melancolias Eu não sou pastor de tormentos, alegrias eu invento Guitareando noite e dia Sensacional! Podemos dizer, né? A gente já sabe, música é uma arte, né? Mas essa música realmente... Muitíssima! A gente consegue sentir realmente o que o compositor quer dizer com ela, né? Que incrível, que incrível E isso é arte, né? Alegrias eu invento Muito incrível isso Não tem, a gente inventa É isso aí E é muito assim, né, André? Quantas vezes na vida a gente... E uma atriz, principalmente, que deu tudo errado Aquela semana tá dando tudo errado E vai ter que apresentar É como no seu trabalho Às vezes tem que ir e tem que ir lá transparecer e inventar alegrias Com toda certeza Incrível, André, muito bom Muito bom mesmo Elisa, a gente tava falando antes dos streamings, né? E a plataforma mais famosa do planeta é a Netflix, né? Hoje a Netflix, claro que vem muitas em alta também A Amazon, a HBO, a própria HBO, né? E tantas outras aí que a gente tem E hoje tem essa possibilidade de escolher o que você quer assistir Mas a Netflix ainda é a maior do planeta E você lançou aí Como foi lançar Bom Dia, Verônica, na Netflix? Ah, foi bem especial Foi bem especial Foi enorme, né? Porque foi uma série que teve um retorno do público muito massivo, assim, né? Muito forte, assim A gente sabia que a série era boa, que tinha potencial Mas quando lançou a gente ficou um pouco surpreso, assim, né? A gente viu o quanto as mulheres... Eu tive muito retorno de mulheres, assim, no Instagram Falando de como era importante falar daquilo, né? De violência contra a mulher Que é uma das temáticas da série, assim, né? E a gente tava num momento pandêmico, né? Quando a série lançou E aí tinha saído uma pesquisa, né? Que os casos de feminicídio, de violência doméstica Aumentaram muito na pandemia Verdade Porque as mulheres estavam mais em casa, tal Isso é muito triste, né? Isso é muito terrível, assim E a série acaba tocando nesse ponto sensível E eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque eu acho que é uma questão, assim, né? A gente tem que proteger as nossas mulheres, né? A gente tem que encontrar maneiras de ajudá-las, né? As mulheres que estão nessa situação, né? De não conseguir sair de uma relação abusiva, né? O que elas podem fazer, né? Com quem elas contatam? Com o que elas falam? E, enfim, a série é isso, né? A Verônica é essa heroína, né? Que ajuda a desvendar esse crime, desse serial killer Esses crimes, né? Que ela acaba descobrindo um caso enorme de violência doméstica E a minha personagem, então Que é uma antagonista, né? Uma minha primeira vilã, eu acho Acho que eu nunca tinha feito nenhuma personagem, assim, tão hostil, né? E foi um presentaço, assim Porque é muito diferente, né? Muito diferente de tudo que eu já fiz Precisava ser estúpida mesmo, né? Precisava ser grossa Assim Ela é uma mulher odiável, assim, né? E é tão interessante, eu acho Esse personagem ser feminino Porque eu sempre falo, assim Se a Anitta fosse um homem A gente não ia se espantar tanto com as atitudes dela É verdade Infelizmente, assim É assim um pouco que funciona, né? A gente ia falar Ah, claro, óbvio, né? Assim, os homens Mas quando você vê uma mulher, né? Tratando outra mulher de uma maneira tão hostil E machista mesmo, né? Ela é uma mulher machista Com uma atitude machista Você fica meio espantado, assim, né? E aí você vê que tem uma coisa estrutural mesmo Na nossa sociedade Que nós mulheres mesmo Somos acostumados, às vezes A agir nessa lógica, né? Que é da violência Que é de diminuir o outro Que é de abuso de poder, né? Então eu sinto que ela é uma personagem Que foi forjada um pouco Nesse ambiente masculinizado Da polícia, né? E aprendeu a ser assim, né? A lutar pelo seu espaço ali Então ela acaba sendo muito hostil Com todos na volta dela E principalmente com as próprias mulheres, né? Quem assistiu aí a primeira temporada Pode aguardar a segunda Que a gente vai mostrar um pouquinho mais Da trajetória da Anitta Assim, entender como é que ela chega aí Já tá sendo gravada? Já foi gravada Já está na lata Olha aí O filme está na lata Está pra sair Acho que vai ser lançado em maio do ano que vem Opa! Aguardem! Aguardem, aguardem Acho que vai ser muito legal, assim A gente pode desenvolver um pouquinho Desse histórico da Anitta E tem toda uma outra trama Que vai surgir Que acho que vocês vão ficar Bem, bem ligados E Elisa Quando você faz um papel como esse Eu gostaria de saber Como é que é na família, né? Tem alguém que chega pra ti E diz, Elisa, você não é assim Por que você é assim na novela? Não é Alguém que daqui a pouco não entende Que tem todo um trabalho por trás Existe isso Ah, Elisa, eu não gostei Ou uma fã, né? A tia ficou triste Uma fã também que diga Ah, Elisa, eu gosto quando você é querida, né? Não, assim não Não dá nem pra te defender, né? Não dá nem pra te defender Não, eu acho que as pessoas que me conhecem Ficam, assim, tranquilas No sentido, assim Ah, mas a Elisa não é assim, né? Mas as pessoas que não me conhecem Que não me conheciam Ficaram com raiva de mim, né? Assim, porque falaram coisas horríveis na internet Na internet é maravilhoso Porque é um poço sem fundo, né? Todo mundo fala tudo Todo mundo é especialista em tudo Todo mundo é especialista Todo mundo fala o que pensa E eu acho que mexeu com as pessoas nesse lugar Assim, é um pouco aquela coisa da senhorinha Que vê o vilão da novela na rua E sai com o guarda-chuva Você é muito mal Para de ser mal com a fulana As pessoas falavam um pouco isso Pô, você é uma escrota Para de ser assim com a Verônica A Verônica só faz coisa legal Você só vai lá e dá uma na Verônica Então, mas assim Foi um retorno legal No sentido, assim Poxa, de acharem... E eu acho que se chega nesse ponto É porque o papel está sendo desempenhado Da melhor forma possível, né? É, eu acho que é exatamente esse ponto Assim, né? Que eu ia chegar Que as pessoas falavam assim Pô, você fez um ótimo trabalho Porque, nossa A gente ficou com muita raiva sua A gente acreditava muito Nessa mulher Que essa mulher existia e tal Então eu ficava muito feliz Assim, porque tinha que... Tinha... É exatamente isso, né? Era para as pessoas Não se identificarem com aquilo, né? E eu acho que cumprimos ali Assim, foi um super desafio, né? Porque é difícil também Fazer uma... Uma personagem que você sabe Que as pessoas não vão gostar, né? Não vão gostar no sentido... Sim Vão preferir a heroína, né? Sempre do que a vilã Com certeza Sempre, né? Mas, assim... Foi um desafio E ao mesmo tempo Foi um tesão Assim, super legal, né? Uma coisa muito diferente De tudo que eu já fiz, assim E eu amei essa personagem Fiz ela, assim, com muito amor Assim, defendi ela até o fim Legal Agora, me surgiu uma dúvida Será que alguém aí em casa Inclusive, comente se você já... Será que já teve alguém Que torceu para o vilão? Deve ter, né? Eu acho que sim Deve ter alguém Que fica do lado do vilão O Johnny está dizendo que já Poxa, a gente conversa muito sobre isso Eu e Guto Porque a gente consome muito Muito série e audiovisual Porque a gente trabalha com isso e tal E a gente sempre fala, né? Dos vilões memoráveis e tal Os vilões, eles sempre têm esse fascínio, né? Porque a gente odeia Mas a gente tem um fascínio pelo vilão É verdade, muito bem Vídeo, o Coringa, né? Que é o grande vilão, assim Que no filme, muita gente Depois do filme, disse Cara, eu tô do olho dele, né? Exato, eu tô sensibilizado, né? O vilão ganha mais? Se o vilão ganha mais? Bom, eu não sei Porque ele tem que sofrer mais Sofrer na rua, né? Sofrer, né? Não é? É verdade, é verdade Incrível E a gente está falando de muita série Óbvio que a gente não pode deixar De fora a Globoplay, né? Também aqui no Brasil Muito forte, muito grande E tem Aruanas, né? Onde você está fazendo O seu primeiro papel Como uma mulher gay É isso, né? É isso E onde você é Tá contrassenando aí Com a Camila Pitanga, é isso? É isso Que incrível Que incrível Quanta gente com inveja sua Não é? Homens e mulheres Homens e mulheres Detalhe Conta assim Como é que foi fazer Esse papel também Tão diferente Como você disse, né? Tem que ser tantas, né? Eu sou uma só Mas eu tenho que ser tantas, né? Como é que esse papel Quando receber o convite Em algum momento você disse Talvez eu não quero fazer esse trabalho Ou não É isso que eu preciso pra mim É isso que eu preciso fazer Conta pra nós Porque você tem um pouco Na sua vida também, né, Elisa? Dessa sua missão De mostrar que a mulher Pode ser o que ela quiser, né? Ah, sim Com certeza O feminismo é uma pauta pessoal minha Acho que eu venho Trazendo isso A partir de vários trabalhos Que eu fiz O Pulso, né? O espetáculo Que a gente estava falando Da Silvia Plá Fala muito sobre isso E eu sempre falo Que depois que eu lancei o Pulso Veio uma seara, assim De vários trabalhos Que falavam De violência contra a mulher De feminismo, enfim Então eu acho Que é uma coisa intuitiva Que eu quero muito Falar sobre isso, né? Acaba que os trabalhos Acho que chegam Eu tenho essa coisa Um pouco espiritual, assim Eu acredito que As coisas chegam Porque tem que ser, né? Perfeito Então eu tenho muita vontade De falar disso E pra mim Foi uma felicidade Assim, poder trazer Essa relação homoafetiva, né? Dessas duas mulheres Pra gente naturalizar isso, né? Gente Porque, pelo amor de Deus A gente tem que parar De preconceito A gente não via isso Na televisão Há uns anos atrás, né? De tanto homens Se relacionando, né? Quanto mulheres Assim, as pessoas ficavam muito Tem um conservadorismo, né? Na sociedade Que não permite Que isso seja visto Com naturalidade, né? E eu fico feliz Que a gente possa Trazer isso E que a gente fale disso Até o momento Em que isso não seja Mais uma questão, né? Eu sonho com um momento Em que você nem Esteja falando sobre isso, sabe? Que você esteja me perguntando Outras coisas Sobre a série E não pelo fato De eu estar ficando Com uma mulher Na série Não estou Quero que você entenda Não estou nada Criticando o que você está falando Mas assim, a sociedade Isso vira o assunto, né? Isso vira o assunto Porque não está naturalizado Se torna a pauta principal, digamos, né? Se torna uma pauta, né? As pessoas ficam Nossa, você está beijando uma mulher Então assim, poxa A gente tem que caminhar Para um lugar Em que isso seja natural Porque é natural, né, gente? As pessoas são livres Elas podem amar Quem elas quiserem Da forma que elas quiserem E eu fico feliz Que a gente possa ter trazido isso Para o grande público, né? Apesar de não ser na TV aberta Na Globoplay Que é o streaming da Globo Acaba sendo um público Um pouquinho mais restrito Mas eu acho que a gente Já faz ali a nossa parte, né? Mas eu quero falar Aos poucos vai chegando, né? Aos poucos a gente vai mudando Essas estruturas E esse é o caminho Mas eu só quero aproveitar Para falar um pouco de Aruanas Porque fala de tantas outras coisas Além da relação com a Camila, né? Perfeito Eu faço uma participação, aliás, né? Essa série fala de ativistas, né? Ativistas ambientais Então ela é protagonizada Pela Leandra Leal Pela Débora Falabella Pela Thaís Araújo São atrizes extraordinárias Que eu cresci assistindo E que admiro muitíssimo E já teve a primeira temporada Então, que está disponível No Globoplay E a primeira temporada Falava do desmatamento Na Amazônia E também da questão Do garimpo ilegal E fala um pouco Desse dia a dia De um ativista No Brasil Como que funciona O que eles fazem Que tipos de ações Com quem eles se articulam Para salvar determinadas coisas Para lutar por determinadas pautas Então você vai entendendo um pouco Que é uma coisa Que eu acho que ninguém sabia Como acontecia Acho que nunca tinha existido Uma série sobre ativismo E sobre a questão ambiental Que eu acho que é a pauta Mais urgente que a gente tem Inclusive agora A gente teve a COP Nesse ano Que é a Conferência do Clima Em que se falou Tanto sobre desmatamento Sobre a utilização De combustíveis fósseis Então, assim É um tema super urgente E a série fala disso E de um jeito super legal Porque a partir da ficção Que mistura ali Ficção, romance Entretenimento E ali no meio Então você coloca ali As pautas reais De coisas que o Brasil Está passando Então eu acho que Uma série educativa Importante de ser feita E a ideia é que Cada temporada Se foque num tema Mais específico Com relação A crise ambiental Então essa temporada Que eu participei Fala da questão Da poluição do ar Que é uma coisa Que mata milhões De pessoas por ano A gente não sabe Mas é uma coisa Que vai acontecendo A longo prazo Acaba que a pessoa Não vai estar lá Que a pessoa morreu De poluição Mas isso é uma coisa Que vai ficando No corpo das pessoas E acaba que Faz muita gente Falecer por conta disso Da má qualidade do ar Então a série É toda focada nisso Ela se passa Numa cidade Como se fosse Cubatão Que é uma cidade Em São Paulo Que nos anos 80 Foi uma questão É a cidade mais poluída Do mundo E aí foi todo um processo De botar filtros De pararem de usar Determinados Componentes tóxicos Então a série Fala um pouco disso Tem essa cidade fictícia Como se fosse Cubatão E essas ativistas Então nessa Dessa ONG Nessa luta E aí eu tenho Essa participação Assim eu entro Na ONG Pra ajudar elas Numa pauta específica E a relação com a Camila É uma relação De flashback Elas foram companheiras Um tempo atrás E depois se separaram E aí eu volto um pouco Pra me vingar dela Porque ela é uma vilã No caso a Camila Nessa série Ela é a vilã da série Perfeito E agora Te pedindo A gente viu algumas séries E aqui Viu algumas cenas E aqui assistindo Você aí de casa também Como é que é pra Elisa Quando se vê Em qualquer uma das séries Quando se vê na TV Assim A primeira vez Que isso aconteceu A diferença de hoje Quando se vê Eu acredito que a primeira vez Foi aquela ansiedade Vá pra me ver aparecer E hoje Quando se vê Já é algo normal Ou toda vez Você assiste Talvez reassiste Acontece isso Sim Sim Eu fico muito nervosa Muitíssimo nervosa Como se eu estivesse Entrando em cena Que incrível E o Guto deve estar Em casa rindo Na minha cara Porque eu Às vezes eu tenho isso De reunir algumas pessoas Pra assistir Tipo A Sédio lançou Eu reuni uns amigos Pra gente assistir O primeiro episódio E daí eu reuni Lá uns amigos Tal Aí come Bebe Não sei o que Ah tá Vamos assistir E aí na hora Que vai assistir Eu fico muito nervosa E eu fico querendo Assistir em silêncio Eu fico querendo Prestar atenção No que eu fiz Pra ver O que eu fiz ali Fiz direitos Eu sou muito crítica Ao meu trabalho E a galera Comemorando E a galera falando Não é nem Comemorando E comentando Ai a fulana não sei o que Ai tem essa fulana na série Ai você não sei o que No primeiro episódio Mas depois eu gosto Eu gosto de ver Tranquila em silêncio Na minha casa As vezes eu não gosto Nem do Guto comentando Porque o Guto é roteirista Então ele também Comenta muito Agora eu tenho certeza Que ele já sabe Ele espera acabar E depois comenta Agora ele já fica Bem quieto Mas de toda forma Eu gosto Eu gosto de assistir Uma vez com ele Saber a opinião dele E depois Num outro momento Quando ele não estiver Em casa Eu gosto de ver Sozinha Sem ninguém Que ai eu gosto De prestar atenção No trabalho Que é meio que um estudo Totalmente Totalmente Porque as vezes Você entrega um trabalho E não sabe direito O que que imprimiu O audiovisual É isso Você não tem controle Como eles vão montar Aquilo também Porque você grava Uma coisa E na montagem Quase que você pode Fazer um outro filme Se você quiser Da forma que você monta As cenas Então as vezes Você não sabe Então se fica Muito essa curiosidade O que que eu entreguei E o que que todo mundo entregou Porque eu fico muito curioso Também com o trabalho De todo mundo envolvido De todos os atores De todo o conteúdo Enfim Perfeito Quem que Então é O que isso E Gaúcha O que que tu fez De série Gaúcha Série Gaúcha Eu fiz as séries Da RBS Eu fiz a Ferro e Fogo Tempo de Solidão Que era em cima do Certo Capitão Rodrigo Não Eu participei Do Tempo e o Vento Tempo e o Vento Que era um filme Do Jaime e o Mojardim Mas foi uma participação Muito pequenininha Eu fazia Alice e Terra E Mas foi uma coisa Muito pontual E era um filme Que depois eles transformaram Numa série de quatro episódios Eu acho que daí Passou na Globo Mas foi Foi toda gravada Aqui no Sul O Mulher de Fases Eu fiz os curtas Todos ali da RBS Os projetos As histórias curtas Que eles tinham Eles não tem mais Eu acho Mas tinha No No sábado Depois do Jornal do Almoço Era um projeto Maravilhoso Da RBS Que movimentava Todo o audiovisual gaúcho Todo mundo trabalhava muito Eu lembro que até uma vez Inclusive a gente estava Na escola E a gente foi Para o clube De Nova Bastana Não tem esse cinema A gente foi para o clube Para todo mundo Foi colocado no telão Para todo mundo assistir Um curta Feito Que legal Muito incrível isso Eu não sei como é que Está nas escolas agora Não estou frequentando mais Mas se não está acontecendo Que falta que deve fazer isso Totalmente Totalmente Porque as pessoas Todo mundo ganhava muito Para estar ali trabalhando Acho que a RBS Foi importante Na minha formação E quais são os planos futuros Os projetos futuros da Elisa A gente quer saber Pode explanar alguma coisa Para nós Pode O que tem certo Para o ano que vem É o lançamento Da segunda temporada Do Bom Dia Verônica Aguardada a segunda temporada Do Bom Dia Verônica E no início agora Do ano A gente vai começar A ensaiar um espetáculo De teatro Que é um projeto meu Junto com o meu companheiro Guto Ele vai dirigir E é um espetáculo Que a gente vai montar Em cima de um texto De uma dramaturga inglesa Chamada Carol Churchill Que é uma dramaturga viva Ela tem 83 anos E ela é a maior dramaturga inglesa viva E a gente vai montar Essas quatro peças curtas Que ela escreveu em 2019 É uma peça recente dela E são quatro textos Que falam Eles são independentes entre si Mas eles falam Da banalidade do mal Então são textos Que falam muito de violência De mitologia De religião De racismo De machismo Então questões aí Que estão pulsantes aí Na nossa sociedade Que a gente precisa falar sobre E ela escreveu de uma forma Super provocativa E a gente vai montar Então esse texto Junto de seis atores E vai lançar em São Paulo No Teatro do MASP Do Museu de Arte de São Paulo Tem um teatro ali Que vai lançar em abril A gente vai ensaiar agora Janeiro, fevereiro e março A gente estreia em abril Fica dois meses em cartaz Abril e maio Mas vocês saberão A gente vai divulgar Mais pra frente E também pro meio do ano Tem uma participação Num filme Num longa-metragem De uma querida diretora gaúcha Que chama Cristiane Oliveira Que é uma diretora Interessantíssima Que acabou de lançar Um filme dela agora Em Gramado Ganhou prêmio Já foi premiada em Berlim No Festival de Cinema de Berlim E ela vai fazer O próximo filme dela Que é todo Inclusive gravado Aqui na Serra Gaúcha Que tem muita relação Com a cultura italiana E eu vou fazer Uma participação Nesse filme Que incrível E a gente tá ansioso Pra ver tudo isso Que a Elisa tá contando Pra nós, né Inclusive aí Com o Bom Dia Verônica Que ela já falou pra nós Tá na lata Foi essa a expressão, né Tá na lata Tá na lata Tá pra sair Elisa, a gente tá Finalizando o nosso programa Tá chegando Nos finalmentes Digamos assim, né Desde já A gente te agradece demais Mas eu queria Também tocar num assunto, né Você hoje é atriz, né E quantas meninas sonham com essa profissão Eu acredito que é uma das profissões mais cobiçadas No meio feminino Com certeza no meio masculino também Mas aí entra a questão Muito menino quer ser jogador de futebol Entre tantos outros Mas estamos falando da grande maioria, né E as meninas querem ser atriz Que conselho você daria pra essa menina Pô, eu quero ser atriz Porque muitas vezes dizem Ah, vai lá, tenta Você tem potencial E acaba talvez estimulando algo que futuramente possa decepcionar essa menina, né Porque não é bem assim Só nasceu com isso Tem muito estudo por trás Tem muita Não sei se você acredita em sorte Ou talvez pessoas que influenciam a carreira Mas eu queria que você desse um conselho pra essas meninas Olha, eu acho que Acho que tem uma coisa que é sobre acreditar, né Uma vontade de fazer as coisas Ter essa consciência assim De é o que você quer fazer mesmo, assim Porque tem muita O trabalho da atriz Ele tem muita glamourização em volta, né Então às vezes a gente vê lá Uma atriz na televisão Ou mesmo agora no Instagram, né Que é o que a gente tem de mais forte Assim, né De projeção, assim De artistas, né Tudo é lindo Você vê ali Parece que tudo é lindo Parece que tudo é um ensaio fotográfico, né Tudo é uma coisa E não é, né Isso é uma coisa, né Isso é parte Isso pode existir Mas o trabalho, né A labuta ali diária É muito sangue e suor Lágrimas Com certeza Eu acho que tem uma coisa de você estudar De você buscar referências Eu acho que tem uma relação com arte Que é total, assim, né Que não tem a ver só com atuação Então eu acho que... Você lê muito, Elisa? Eu leio muito Eu leio muito Eu assisto, consumo muito filme Filmes e séries Muito audiovisual Eu vejo muita exposição Eu ouço muita música As coisas não são desconectadas, né As coisas Elas são a mesma coisa, né Assim, a fonte que você bebe, né Assim, eu sempre falo que a sua sensibilidade como artista Ela é a mesma Se você for atuar Se você for tocar um instrumento Se você for cantar Tudo parte do mesmo lugar, né E como é que você cria essa fonte, né Assim, com as referências, né Então eu digo, assim Vejam os filmes clássicos Procurem saber quem são os grandes diretores As grandes diretores Quem são as grandes atrizes, né As grandes atrizes que fizeram história Que fizeram filmes marcantes Procurem ver a trajetória Conhecer a trajetória dessas pessoas Ler sobre, né Consumir arte no geral Porque acho que tem a ver com isso, no fim das contas Muito mais do que o glamour, a foto, né Então, eu não sei, assim Eu acho que tem a ver com isso, assim E eu acho que fica guardada aquela frase Que você falou no início, né Se fizer algo já pensando na premiação Já começou errado E isso também tem disso, né Se pensar no glamour Antes de ter toda a labuta Como você bem comentou Também já começa errado, né Eu acredito que as pessoas Elas são apaixonadas por resultados Mas o que diferencia uma pessoa Que chega ao sucesso É que ela é apaixonada pelo processo O processo, exatamente E o processo é maravilhoso É isso que importa, né No fim das contas Inclusive você estava falando assim Como é que é se ver Às vezes eu vejo e eu falo assim Ah, nem gostei tanto Eu sou muito crítica mesmo do meu trabalho Às vezes eu falo assim Não era bem isso Mas o processo, né Se o processo foi legal Se você estava ali Se você estava Eu acho que tem a ver com isso, né E isso é uma coisa que eu falei muito, né Johnny, na oficina O processo é estar ali É estar construindo Não importa se erra É a gente pesquisar, né Experimentar Vamos experimentar Fazer de um jeito Vamos se colocar todo mundo aqui Né, assim Porque senão não adianta nada, né Assim, também não tem resultado nenhum, né E eu queria dizer Que eu tenho muita vontade Muita ambição De fazer novas oficinas de teatro Aqui em Nova Prata Eu só não fiz por conta da pandemia Vou te esperar, hein Vou mesmo Olha, então Tá pronto Deu a palavra Vou cobrar Mas porque foi um momento super bonito Em 2019, né Que a gente fez a oficina Foram sete pessoas que participaram Foi um grupo super seleto, assim Mas eu convido, né As pessoas a se interessarem mais Assim, por participar da próxima vez Porque a gente fez um trabalho Super especial De pesquisa A gente ficou, assim Um mês trabalhando Foi a coisa mais linda que aconteceu Uma das coisas mais lindas Que aconteceram na minha vida Foi essa oficina Vocês sabem disso E eu quero compartilhar com o Nova Prata Mais da minha formação, né Dos meus espaços, assim E... Porque é isso Nova Prata precisa Nova Prata precisa Eu vim daqui Eu quero devolver, sabe Perfeito Legal, muito legal Então... André Salva de palmas pra Elisa, né Foi incrível Vamos fazer bem sim Posso dedicar Posso dedicar esse programa Posso dedicar esse programa Pra minha mãe Cirlei Cirlei Martini Que foi a pessoa Que me moldou Como ser humano Como artista E como eu disse Era quem tava lá Levando, trazendo Puxando todos nós Pra fazer os cursos Pra fazer as coisas E a pessoa que sempre Esteve do meu lado E sempre disse Vai dar certo Acredito Então ela e meu pai, né Mas especialmente Eu quero dedicar esse programa Hoje pra minha mãe E... Ah lá, estamos vendo Alguma foto, ó Ai meu Deus E só pra fechar Assim, bem rapidinho Em algum papel Passa a mamãe na cabeça Ah, esse papel De uma mulher batalhadora Uma mulher que acredita nos sonhos Passa a mamãe na cabeça Eu acho que a minha mãe Ela tá sempre, né Eu acho que ela é a base De todos os trabalhos Talvez que eu fiz Porque a mulher que eu sou É a mulher que ela é, né Também Só um palmo Sensacional Sensacional Elisa Muitíssimo obrigado Por ter vindo até aqui A gente ficou extremamente feliz Poder comentar um pouquinho Sobre a sua vida Passar pra esse povo De Nova Prata Quem é a Elisa, né Porque é legal ver ela Lá na TV E se orgulhar com tudo isso Mas é mais bonito ainda Quando se orgulha Com toda a história, né Com tudo que passa E agora você Dedicando o programa Pra sua mãe Que legal Às vezes a pessoa Quando chega num certo patamar Ela acha que chegou lá sozinha E esquece de tantas pessoas Que estiveram do lado E ajudaram, né E como você disse Desde o começo Sua mãe disse Não, eu acredito Tô contigo Vamos lá Te levo aqui Te levo lá Exatamente E vai fazer acontecer Muito obrigada Vini Pelo espaço E vida longa Pra vocês aqui No programa E todos os programas Aqui da Conecta Perfeito Obrigado André Obrigado mais uma vez Por trazer a arte Pro nosso programa, né Legal Incrível Johnny Obrigado Hoje o Johnny Trabalhou Mas também como Um grande espectador Aqui, né Johnny Gostando da entrevista Com toda certeza Tem o Doug Tem o Matheus Por aí também Toda a galera Da Conecta Que faz esse programa Que acontecer Elisa, eu costumo dizer Que eles são os carregadores De piano A gente só toca A gente só toca Exatamente Eles que fazem acontecer É verdade É isso mesmo Produção é tudo É verdade, isso mesmo E muito obrigado A você que tá em casa Se você não estivesse aí De nada Adiantaria a gente Tá aqui, né Então muito obrigado Por estar sempre assistindo Obrigado aos nossos Patrocinadores e apoiadores Que acreditam No programa Benight Obrigado a todos os convidados Nesses 61 programas Que passaram Aqui pelo sofazinho Do Benight É o último programa De 2021 Então desde já Eu quero desejar Um Feliz Natal a todos Um Feliz Ano Novo E que a gente Tenha em 2022 Um ano de muita esperança Porque eu acho Que foi perdido um pouquinho Nesses dois anos Quando a gente viu Pessoas de perto Morrendo E coisas acontecendo Que a gente nunca imaginou Que iria acontecer E a gente começa a pensar O que vai ser da minha vida Que 2022 traga Um pouquinho mais De esperança E que a gente possa Acreditar Num novo amanhã Um abraço a todos O Benight E o último de 2021 Fica por aqui O ano que vem Eu acredito que a gente Se vê novamente Tá bom André? Obrigado E agora é com você Tchau pessoal Estilo Galpão Crioulo agora Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu Rio Grande O meu lar E vai achar Ganhando as próprias origens Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Vai achar Qualquer guri 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 Legenda por Sônia Ruberti